Vamos voltar agora para Porto Seguro, mais precisamente para o bairro Baianão. Os moradores utilizam o quadro Comunidade em Foco aqui no SBN Meio Dia para mostrar as dificuldades enfrentadas por lá. No bairro mais populoso de Porto Seguro, a população continua reclamando do estado precário que as ruas se encontram. A principal reivindicação dos moradores é a falta de infraestrutura e o esgotamento sanitário. Um dos problemas desta rua aqui de nome 7 de setembro no bairro Baianão é que quando chove, vem uma enxurrada de lá e deste lado de cá com um volume muito grande de água que passa por essa vala e muitas vezes invade essas duas casas aqui. Seu Jobet é um dos moradores mais prejudicados quando chove. Ele diz que já vieram engenheiros da prefeitura para tentar resolver o problema, mas nada foi resolvido. A água da enxurrada invade tudo, não só na minha, não na casa minha, na minha subida, na minha cunhada. E o que acontece dentro de casa? Os móveis vão tudo para o espaço, aprudecem tudo. Que a água é móvel, não aguenta água, aprudece tudo. Até a reladeira aprudece o pé. Segundo moradores, é antiga a situação lamentável da rua. Muitos já prometeram, mas nada foi cumprido. Desanimada, esta moradora fala do cheiro desagradável e quer melhores condições para a via. Cheiro de esgoto por aqui, a gente não suporta. Às vezes fica quando chove, a água, a gente passa aqui nessa rua com água, às vezes no joelho. Tudo isso e ninguém nunca tomou a providência. Doze horas e vinte e sete minutos, quase me pegou aqui com a mão no bolso, aqui tomando água. Daqui a pouquinho eu volto para tomar minha água, viu Marinho? A culpa é do diretor de imagem. Quase me pegou de surpresa. Bom, por telefone, falar de coisa séria, por telefone, a produção do SBN Meio Dia conversou com o secretário de Obras e Porto Seguro, Sebastião Ferreira. Ele disse que não tinha conhecimento sobre o problema dessa região mostrada aí na reportagem. O secretário se comprometeu a ir até o local, avaliar a situação e tomar as providências. O secretário se comprometeu a ir até o local.